Quando o bebê chega numa fase em que ele começa uma atividade motora mais intensa e autônoma, que aí é em torno dos três meses, esse é um momento importante para que a gente já aborde, esteja bem orientado em relação ao desenvolvimento. Porque é esse desenvolvimento dentro de uma forma em que a criança tem o brincar livre, tem a construção do movimento com autonomia e que ela se desenvolva de uma maneira potente, esse desenvolvimento é um estágio preparatório para a introdução alimentar. Tem o conceito geral, essa recomendação de que o bebê permaneça em aleitamento matéria exclusiva até os seis meses e que a partir dos seis meses então seja iniciada a introdução alimentar. Dentro da minha visão de desenvolvimento e de prontidão do bebê para a introdução alimentar, eu deixo que esses sinais de prontidão sejam os marcadores, sejam as balizas que sinalizem para a família o momento oportuno de se fazer a introdução alimentar. Eu não digo que o bebê tem que começar a comer aos seis meses, o que eu falo é a partir dos seis meses, na medida em que esse bebê começa a apresentar os sinais de prontidão, em que ele já consegue ter aquele interesse vivo pela alimentação da família, em que ele já consegue construir por sentar com autonomia sem ajuda e que esse bebê já tem uma boa coordenação mão-boca, esse bebê está dizendo para a gente que ele tem condição de começar a comer sozinho com autonomia.